Famosão mano, várias meninas querendo colar da peão Vamo aí, partiu? Cada um vai com um mano Porra, vamo mesmo? Fazer o que? Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nóbia dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol O que elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nóbia dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Pra novinha que muscula show, olha como que o jogo virou Com a BM e com a Landia em casa, mas ela só que é peão de cor Invejoso tá se perguntando, por que que a vida é assim? Mas que os placos cheio de novinha e os body ferraia sozinha Lógico que eu vou, taca nessa nóbia dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol O que elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nóbia dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol É isso aí, só O nome você já conhece, né? É nome ou número? É nome ou número? Fica a seu critério Ganha, nove cês! Nove, zero, zero E me manda o Lucas Calvão Mete, show, vou filha da puta Sou eu, porra, ao trem Me brinca! Taca nessa nóbia dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol O que elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nóbia dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol O que elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nóbia dentro do gol Mas ela só quer pião de gol